Pó, tchau, pó, tchau, pão, tchau, pão, tchau Tchau, pão, 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 pão Pó, pão, pão, pão davon, pão, 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 pão Pó, pão, pão Aê, ta começando o 7 dedo O 7 mai esperado, mano Disperem salatiel Pó, bá, bá, bó Não tem jeito, hein E aí, salatiel Salatiel, tenho uma dúvida Sarro não sarro nas chuca, salatiel, tem uma dúvida Sarro não sarro nas chuca, salatiel, tem uma dúvida mano Sarro não sarro nas chuca Então foi na Galaciana, vai dançar no Cheia de Moção É o Sarsis do Ante Real 7 Salatiel toca aquela paba Vira a favela, desce a bunda na calçada Vira a favela, desce a bunda, vai danada Foi que foi, que foi, que foi, claquei pão no chão Sarro não sarro no saladiel Sarro não sarro no saladiel Saladiel, é nóis que pô Vai boler assim, balançar lá pum Sobe, balançar lá pum Passi, balançar lá pum Desce, desce, desce Passi, balançar lá pum Sobe, balançar lá pum Passi, balançar lá pum Sobe, balançar lá pum Saladiel no paredão Estralatão, que a bunda é longa Ela fica louca, maluca Vai perder na inoção Não mudou essa radão, não mudou essa radão Com o drink na mão, não mudou essa radão Não mudou essa radão Com o drink na mão, manda lá um favelão Favelão, manda lá um Com o drink na mão Eu vou te picar naquele pico Onde eu te conheci, só não explana a minha vida Saladiel, bora ali Paralisa na ponta e pico Vai travando com a tua pô, minha vida Paralisa na ponta e pico Vai travando com a tua pô, minha vida Paralisa na ponta e pico Vai travando com a tua pô, minha vida Novinha até treinada, então faz logo seu papel Bota a mão no joelho e seduz no Saladiel E senta, 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 senta Ô, ô, eê Saladiel Ô, tá moscando aí, tuta Ô, você, ô, você que não, Saladiel Ô, então, tuta, eu tô falando com você Você tá chapando, ô, tá vendo o mosca puando 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 Alô, Saladiel, ô, Saladiel Saladiel tá como te cantar na mão Elas fumando um balão, se envolvendo nada não Vai devagar, vai devagar no chão com o pudão Sobe, sobe, pene, pene, sarra, sarra, ruzinho Sabe, sobe, pene, pene, sarra, sarra, ruzinho